Muito boa noite, pessoal. A gente está aqui reunido hoje para o lançamento do livro Brasil de Amanhã, que é fruto do trabalho de mais de dois anos de reuniões do coletivo de economistas do Instituto Lula, com apoio agora da Perseu Abramo. Eu queria dar muito boas-vindas a vocês todos que estão aqui, o pessoal que está assistindo a gente em casa pelo site da Perseu Abramo e do Instituto Lula, pelo nosso Facebook. Podem compartilhar nas redes. Boas-vindas a todos os economistas que estão aqui, os diretores do Instituto Lula e da Fundação, os amigos, funcionários, a presidente do Sindicato dos Bancários, Ivone Silva, que está aqui também. E, para começar, eu queria chamar o Soriano, que é o nosso anfitrião aqui, para dar umas boas-vindas a todos vocês. Muito boa noite a todos e a todas que estão aqui. A Fundação Perseu Abramo tem a satisfação de recebê-los, o Grupo de Economistas do Instituto Lula, do lançamento do Brasil de Amanhã. Faz parte do esforço da Fundação, desde há algum tempo, a produção do conhecimento e a distribuição do conhecimento sobre o Brasil, sobre entender o que se passa no nosso país e propostas para o futuro. Então, contribuir com essa iniciativa é algo absolutamente coincidente com os nossos propósitos. Espero que o debate de hoje à noite, a difusão de mais essa contribuição importante, organizada pelo Jorge, pelo Ricardo, pelo Ester, que estão aqui. E, deixe-me sair da frente, o Jorge, o Ricardo e o Ester, que vão apresentar o conteúdo desse livro. Temos aqui presentes várias pessoas. Queria destacar a presença do nosso querido amigo, companheiro Sérgio Gabrieli, que atualmente tem uma função importante na coordenação da campanha presidencial. Quero lembrar também que a Fundação Perseu Abramo não pode fazer campanha eleitoral, então a nossa discussão é estritamente relativa ao Brasil e às propostas para tirar o nosso país da crise. Aos que nos veem pela internet, que nos acompanham, infelizmente, não poderão nos acompanhar, porque ainda não temos tecnologia suficiente, mas, ao final do nosso debate, nos convidamos a todos e a todas para um pequeno lanche que será servido lá fora. Muito obrigado. Boa sorte. Obrigado, Soriano. Queria convidar o presidente do Instituto Lula também para dar suas boas-vindas aqui. Paulo Acamoto, por favor. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, queria agradecer aos nossos anfitriões, Soriano, Arthur, por possibilitar que o Instituto Lula pudesse lançar esse livro aqui, O Brasil do Amanhã. Também agradecer a presença dos nossos economistas aqui presentes, Matoso, Ricardo, Ster. Tem outros companheiros e companheiras também aqui na plateia que vão ser citados. Agradecer ao companheiro Alonso, que é do Instituto Lula, ajudou a organizar esse evento. Companheira Ivone, do Sindicato dos Bancários. Bom, gente, primeiro, como vocês sabem, ou muitos sabem, o Instituto Lula tem feito um esforço durante muitos anos, desde a época em que ele era Instituto Cidadania e PET, em tentar produzir conhecimento para o Brasil, tentar produzir políticas públicas para o Brasil. Nós tivemos a oportunidade, lá no Instituto, de discutir mais recentemente uma política para a juventude, tivemos a oportunidade de discutir o projeto Fome Zero, o projeto Moradia, Tivemos a oportunidade de discutir um projeto para a segurança pública para o Brasil, um tema que ainda é muito demandado. E também tivemos a oportunidade, durante muitos anos, de manter um grupo de economistas do Instituto Lula, que possibilitaram a gente implementar no Brasil algumas coisas que a gente achava importante para democratizar não só a política propriamente dita, mais o ganho e a distribuição de renda desse país. Ajudar a combater a desigualdade, ajudar a combater a pobreza, e, por assim dizer, ajudar a fazer um país mais justo e mais solidário. Infelizmente, nos últimos anos, nós tivemos aí uma luta muito grande pela democracia, uma luta muito grande de resistência. Não preciso repetir aqui nesse ambiente de que nós tivemos que enfrentar um golpe, derrubar o governo da presidenta Dilma. Então, foi um momento muito difícil. Inclusive, a prisão do presidente Lula numa acusação mentirosa, num processo mentiroso, porque eu conheço o Lula há muito tempo, e há muito tempo que eu conheço o Lula, e sei que esse julgamento foi uma mentira, uma falácia que fizeram para impedir que esse político pudesse estar ajudando a gente hoje. Mas Deus é grande, e, se Deus quiser, as coisas vão se acertar. Então, nesse momento, nós estamos aproveitando um período de processo eleitoral que muita gente está em muitas atividades, muitas frentes. Está aqui a nossa companheira Tamires, mas tem outros companheiros do Instituto que estão em outras atividades. Então, nós estamos nos dobrando aí, como a maioria de nós está se desdobrando, para poder fazer todas as atividades que esse momento que o país atravessa precisa fazer. Que é o esclarecimento da disputa de dois projetos que estamos enfrentando nesse país hoje. Então, eu queria agradecer do coração a presença de todos vocês, de vocês que estão também em casa assistindo. agradecer os nossos economistas que têm nos ajudado a fazer uma boa reflexão sobre as saídas para o nosso país, saídas que são importantes, porque cada vez mais o mundo está mais complexo, mais difícil, mais conturbado, e, portanto, nós precisamos juntar mais cabeça para pensar sobre saídas na economia, na democracia, em todas as áreas, para o povo brasileiro. Então, eu queria agradecer do coração. Tenho certeza que, se o presidente Lula estivesse por aqui, ele podia estar aqui nessa reunião, falar um pouquinho com vocês, conversar um pouquinho com vocês, mas não é dessa vez. Mas, em breve, em breve, se Deus quiser, também o presidente Lula vai estar conosco discutindo, pensando e alimentando a resistência e o avanço democrático no Brasil. Então, bom lançamento e muito obrigado a todos. Obrigado, Caboto. Obrigado, Caboto. Antes de passar, eu estou aqui, a nossa mesa aqui, a gente está com os economistas, Jorge Matoso, Ricardo Carneiro, e Esther Dweck, a gente acha que tem aqui, pelo menos, mais oito autores aqui entre a gente. Dois recadinhos que eu esqueci. O livro é gratuito e está na internet. Então, na página, tanto do Instituto Lula, quanto da Fundação Perseu Abramo, você pode encontrar e baixar o PDF completo desse livro. Eu vou começar o nosso debate aqui com o Jorge Matoso. Jorge, conta um pouco para a gente como que foi o projeto e qual foi o resultado dele nesse livro. Olha, boa noite a todos e a todas. Eu vou realmente mais falar sobre o grupo que construiu esse livro e sobre o livro. A primeira coisa é que esse grupo surgiu graças ao presidente Lula. Foi ele que pediu para outra pessoa, também responsável pelo grupo, que é o Marco Aurélio Garcia, mas foi o presidente Lula que pediu que se criasse um grupo de economistas, como outros que já foram criados no Instituto, e que pudesse discutir com ele. Ele, o presidente Lula, como sempre, ele foi praticamente, não saberia dizer, mas em nove de dez reuniões, sempre participou, escutava, colocava problemas, divergia, questionava, no estilo que é próprio do presidente Lula. Mas ele fez uma coisa e insistiu muito que o Marco Aurélio fizesse uma coisa importante nesse grupo. Não se tratava de só trazer os mais velhos, trazer-os com mais experiência, inclusive com experiência de governo. Nós temos ministros, presidentes de empresas, de bancos, diretores de bancos, internacionais, pessoas que trabalharam em instituições do Estado, no Ministério, da Fazenda. Então, era importante que tivessem essas pessoas com experiência e que tivesse um conjunto de pessoas que pudessem contar um pouco da sua experiência e daquilo que foi feito. Mas ele estava preocupado, sobretudo, também, com o olhar o presente, com o olhar o que estava sendo feito pelo governo golpista. E, portanto, ele insistiu muito que se chamasse a juventude, que se chamassem os jovens. E o grupo teve uma participação importante de jovens economistas, jovens professores, universitários ou não, a maioria universitária, e que contribuíram muito com o grupo, trazendo questões novas, trazendo problemas novos e diferentes. Eu acho que isso foi um elemento extremamente importante. importante. A outra coisa é que o conjunto das discussões sempre foram feitas com a mais ampla liberdade e com a mais ampla... com o mais amplo debate. E, por isso, que, quando a gente resolveu fazer esse livro, que o nosso projeto inicial é que fosse o primeiro, depois eu vou explicar por que ele só ficou ele, é porque, na verdade, a realidade mudou. Nós já não éramos mais exclusivamente um grupo de discussão. Com a realidade, em meados de 2017, se alterando e surgindo a questão eleitoral com mais força, a própria campanha do presidente Lula, inicialmente, levou com que esse grupo se transformasse, se participasse ativamente da elaboração do programa. Mas vamos à parte inicial e ao que deu esse conjunto de textos. Foram essas discussões. Esse Brasil de Amanhã corresponde a cinco grandes temas. O primeiro, pena que o Rui Falcão já foi embora, mas que foi ele o elaborador. É um tema geral sobre a questão da democratização da mídia, basicamente. É um tema superimportante. Não é um tema de economista, mas é um tema que os economistas precisam se precaver e conhecer. E, a partir daí, você teve quatro outros grupos na área de economia. Teve um geral, o primeiro grupo mais geral de política econômica, onde nós tivemos três textos. O primeiro, do Ricardo Carneiro, que discutiu uma elaboração sobre o que foi feito nos governos Lula e Dilma, o que estava sendo feito, ainda não na sua versão final, mas já sendo feito pelo governo golpista, e quais as alternativas. O segundo texto da Esther, que vai aqui falar, e do Pedro, é um texto que trata sobre a questão fiscal, sobre a questão tributária, enfrenta a questão tributária, chama atenção para o desafio que seria a questão tributária, na medida em que se busque resolver a questão fiscal. O terceiro texto desse primeiro grupo foi o texto do André Biancarelli e do Guilherme Santos Mello, que é um texto sobre a questão monetária, uma discussão importante sobre um problema que afeta a todos nós, que é a questão dos juros, e a questão, sobretudo, da necessidade de você constituir políticas capazes de reverter uma história extremamente ruim para a economia brasileira, para a história recente da economia brasileira. O terceiro grupo se ateve a uma questão mais produtiva. O primeiro texto do nosso companheiro Gabrieli sobre o petróleo e a Petrobras, com a experiência extraordinária que o Gabrieli trouxe como presidente dessa instituição histórica. E também tinham dois outros textos, um do Leão, do Rodrigo Leão, e do William Nozack, no qual discute a questão do gás e a política que se deveria adotar no sentido da constituição de um setor capaz de absorver investimentos importantes, tanto do Estado quanto do setor privado. E o terceiro texto diz respeito a uma questão importantíssima e muitas vezes esquecido, que diz respeito à questão da inovação e da indústria. E esse texto foi escrito pelo Fernando Sartre e que tentou recolocar a necessidade de se buscar uma recuperação importante da indústria e o papel que a inovação e o investimento teria para alavancar, realavancar a indústria nacional. O penúltimo grupo foi dedicado à questão dos bancos. Teve um texto importante de um ex-diretor do BNDES que conhece muito a história do BNDES, que é o Hernani Torres, filho, e que escreveu sobre o BNDES. E eu escrevi sobre os dois bancos públicos de varejo, o Banco do Brasil e a Caixa e do esforço que estava sendo feito de destruí-los. Está sendo feito de destruí-los e de privatizá-los, inicialmente dando a eles um formato e uma... um desafio de privatização, de pensamento privado. E, por último, os textos referentes a uma discussão também importante que diz respeito ao mercado de trabalho, levando em consideração que, quando o texto foi escrito, por exemplo, a reforma trabalhista tinha sido recente, recém-implementada, aprovada, melhor dito. Então, ela não trata de algo que veio a fazer um efeito extraordinário sobre a economia e o mercado de trabalho, que foi a reforma trabalhista. Então, ele não tratou disso mais explicitamente. E o outro texto do ex-ministro Carlos Gabas, sobre a questão da previdência e os desafios. Então, você tinha um conjunto de textos que representava um conjunto de discussões que foram feitas no grupo, mas que a gente preferiu que, em vez de tirar uma posição do grupo, fossem textos assinados e, portanto, dando uma certa liberdade aos autores, no sentido de colocar um pouco mais do que simplesmente fazer um relato ou um retrospecto do que foi discutido. Mas eu queria chamar a atenção, apesar de reconhecer o problema colocado pelo Joaquim Soariano, mas eu queria chamar a atenção de que, desde que foi construído o Brasil do Amanhã, esses textos, o Brasil mudou muito. E nós estamos enfrentados a uma situação extremamente difícil. Nós estamos enfrentados a uma situação na qual, na verdade, nós temos três grandes batalhas que estão sendo desenvolvidas. uma delas que é a mais presente e imediata que diz respeito à batalha eleitoral. Essa aí, nós estamos há duas semanas dela, do primeiro turno, estaremos no segundo turno seguramente, e vamos ter um desafio que vai continuar ainda por algum tempo, mas ela não é o único desafio. Na verdade, nós temos uma outra grande batalha, a segunda, que eu diria, que diz respeito à batalha democrática, que diz respeito não somente a se dar conta da necessidade de se fortalecer e reconstruir a democracia que vem sendo literalmente usurpada e destruída pela equipe de governo, pelos golpistas, em geral, e que exige um processo de articulação ainda mais amplo do que aquele que venha a ser constituído no processo eleitoral. A defesa do espaço democrático e o combate ao golpismo exige uma amplitude de discussão e de alianças muito grande. E o terceiro desafio, que não constava quando elaboramos os textos, que diz respeito ao futuro, ao Brasil de amanhã efetivo, que trata-se da construção de um governo capaz de dar conta desse fundo do poço no qual esses golpistas levaram o país. Nós estamos numa situação que não há comparação possível com o que foi quando o presidente Lula assumiu em 2003. eu que participei do governo desde o primeiro dia sei bem disso. A situação não era fácil, mas não há comparação com a desgraça e com a situação que nós estamos vivendo hoje. Não há comparação possível. Do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Não sem razão faz parte das necessidades reverter a 95 e voltar atrás no que diz respeito à reforma trabalhista. Reforma trabalhista essa que está destruindo o mercado de trabalho e destruindo a previdência. As pessoas falam um pouco nisso, mas quem está sofrendo, quem vai sofrer sobretudo com os efeitos da pejotização, o nome que quiser dar para esse processo de informalização generalizado que está sendo feito é a previdência. E, portanto, colocam um problema a mais para a previdência. Eu vou aqui encerrar chamando a atenção, portanto, que o texto, os textos do livro, eles foram resultado, eu volto a insistir, desse trabalho, desse grupo que teve esse apoio e o chamativo do presidente Lula, sem o qual seguramente ele não teria ocorrido, com a importância e o significado que ele teve, e eu volto a insistir com o apoio e a valorização ao grupo que deu também o Marco Aurélio Garcia, que, lamentavelmente, nos deixou no ano passado, mas que nos deixa uma série de lembranças extremamente positivas do companheirismo e do guerreiro que ele foi durante muitas e muitas décadas. Então, é isso, companheiros, eu queria deixar isso claro o que foi e o que a gente pretendia com esse grupo e passar a discussão aos outros temas. Obrigado. Eu só queria chamar a atenção também que o livro agradece também muito a ajuda do caro Alonso Júnior. Obrigado, Matoso. Já que é para agradecer, eu não vou poder deixar de citar a companheira Cláudia Troiano também, que tem deixado nossa vida muito mais eficiente lá no Instituto. A ideia é de a gente ter falas rápidas, até porque vocês vão ler o livro. não vai adiantar tudo para vocês. Ricardo, eu vou passar a bola para você, agora eu estou com outro microfone, eu posso intervir, mas vamos combinar de dez minutinhos e a gente conversa? Sim, senhor. Então, o Ricardo e o Jorge são os organizadores do livro, a Esther está aqui falando o nome do grupo, do coletivo de economistas e os outros economistas que eu estou vendo por aqui, Ladislau, William, Rodrigo, Gabriele, estão convidados a dar uma palavra também, se quiser. Ricardo, por favor. Muito bem. Obrigado. Guilherme Mello. Guilherme, acabou de chegar, vindo de Campinas, pegou a estrada. Bom, boa noite a todas e a todos. Eu vou começar com uma pequena nota pessoal sobre o livro. O livro se chamou Brasil de Amanhã, isso era o título do artigo que o Marco Aurélio estava escrevendo para o livro. Eu me apropiei, quando ele morreu, eu sou homenageado, vou chamar o livro assim, mas depois se discutiu que era mais interessante, chamar o livro dessa forma, e eu mudei o título do meu artigo para qualquer coisa, inclusão social, crescimento, essas coisas assim. Então, essa nota é uma nota importante. A outra é uma nota mais política e que diz respeito ao desdobramento do livro, porque esse livro, quando vocês forem ler, vocês vão ver que ele tem, ele trata do conjunto de temas que são temas relevantes e que estão sendo discutidos na campanha eleitoral, nas coisas programáticas, embora ele não tivesse esse compromisso partidário no seu início. Mas, depois do livro, uma parte grande do grupo participou da elaboração do programa. Embora o programa não tenha sido inteiramente divulgado, há um conjunto de textos maiores que se originaram dessa discussão, que estão aí disponíveis na coisa partidária, e outro grupo também participou de outra iniciativa, estou lembrando aqui do Gabriel, que coordenou um dos grupos, e outros economistas também, do chamado Brasil, que o povo quer. Então, você tem um conjunto de entrelaçamentos, de desdobramentos políticos, na verdade, dessa discussão. O que é que o... O meu artigo é uma tentativa de responder a uns questionamentos que eram meus e que já haviam sido compartilhados, na verdade, com um grupo de economistas mais acadêmicos, a Esté, incluindo o Pedro, o Guilherme, acho que outros aqui, que era a ideia de dar um balanço, fazer um balanço na nossa experiência do governo Lula e Dilma, centrado um pouco mais até no governo Dilma, porque a crítica era muito pesada, ainda é, como vocês estão vendo na campanha eleitoral. E sair um pouco da história do... que a mão foi pesada, errou ali, errou aqui, na verdade, o que era que estava por trás, de uma forma mais substantiva, daqueles processos que estavam ocorrendo. Porque, quando você olha o que aconteceu, nós fizemos ali, em 2003, foi crescendo, até 2008, 2009, 2010, nós fizemos um processo de crescimento e distribuição muito interessante, e, a partir daí, a economia, antes da crise de 2015, começou a desacelerar. Nós já tivemos uma desaceleração importante. e, 2015, 2016, aí tem um conjunto de ingredientes a mais, crise política, o cenário internacional muda, tem outras coisas que já marcam, de fato, a crise, sobretudo no contexto de uma crise política. Mas, antes, nós temos que pensar quais são os limites das políticas que nós propusemos, até para repensar, está certo? de como fazer as coisas. Então, eu me dediquei a discutir alguns temas e pensar, inclusive, alternativas, que depois viraram, é uma parte do artigo, mas viraram também uma parte da discussão do programa. Algumas ideias, obviamente. Nem todas foram acatadas. Então, a primeira questão que era importante, nós fizemos um processo de distribuição de renda que alavancou o crescimento. distribuição de renda e ampliação do crédito, mas nós batemos em alguns limites nisso. Por exemplo, acho eu que no processo de distribuição de renda, nós batemos, nós usamos muito a política de salário mínimo, corretamente, está certo? E menos a política tributária. Isso é uma discussão importante, porque, a despeito que você tem que manter a política de salário mínimo, a política tributária, a mudança da tributação, ela vai contribuir, se a gente continuar a fazer o processo de distribuição de renda, ela vai contribuir muito mais do que a política de salário mínimo e institucência. Então, essa era a primeira constatação. Nós não tivemos força política para fazer um processo de transformação tributária grande. A segunda, é que vocês sabem, não precisa dizer, que boa parte do crescimento que a gente teve foi em cima do crédito. e, em 2008, o sistema bancário privado travou. Até hoje, nós estamos discutindo, faz spread, tributo, spread, no tributo, spread, porque essa é uma discussão central. O que a gente vai fazer com o sistema bancário? Aliás, o Jorge escreveu sobre isso. E tem uma discussão aí muito central. Esses caras vão dar crédito, é um problema que não é simples, porque é um problema de economia política. Você tem que usar o sistema público, mas também vai estatizar o sistema? Tem uma discussão aí bastante complicada. Você tem instrumento para fazer com que os caras deem crédito mais barato? Mas esse foi, independente das políticas, e a gente está pensando nisso, já tem várias coisas formuladas, e esse foi outro obstáculo. Em 2009, 2008, o crédito parou. Se a gente não tivesse um sistema de banco público ali grande, nós tínhamos tido uma recessão brutal naquele momento. Está certo? Então, essa é outra questão importante. Nós paramos também, a meu juízo, o terceiro eixo, porque nós não conseguimos enfrentar a questão da desindustrialização. E ela tem dois determinantes importantes. Mudou o padrão de concorrência das grandes empresas capitalistas no cenário internacional. Mudou radicalmente. a Ásia, que tinha baixo salário, se inseriu de uma forma brilhante, e nós não. Nós não conseguimos nos inserir nas cadeias. Porque não é fácil, nossos salários eram mais altos, tem um conjunto de questões importantes. E nós fizemos uma política que, a meu juízo, também contribuiu para esse desempenho ruim, que foi deixar a taxa de câmbio se valorizar, a moeda se valorizar, durante oito anos seguidos. Então, tem lições aí. Nós não temos clareza ainda hoje sobre o que fazer com a indústria. Essa que é a questão. Acho que isso é um ponto nocego, é um ponto cego na nossa discussão. O que é que nós vamos fazer? Por onde é que nós vamos entrar? Os liberais dizem que basta você abrir a economia que tudo se resolve. Mas é um ponto superimportante, na verdade, está certo? e esse a gente vai ter que enfrentar. O quinto tema é o tema do papel do Estado. Nós fizemos um pouco, eu costumo falar, brincando, dizer que nós fizemos um pouco um programa que era Hamlet sem o príncipe, como dizem os ingleses. Nós fizemos um programa, digamos assim, que repousava muito no investimento público estatal, só que nós não tínhamos estatais. Estávamos longe de ser o Brasil dos anos 70, onde o investimento público estatal pesava quase metade da taxa de investimento. Depois de vários anos do governo Lula e Dilma, nós chegamos a 20% da taxa de investimento. No auge. Então, nós não tínhamos esse instrumento. Nós tínhamos sucateado o sistema de planejamento, essa que é a verdade, não conseguimos reconstruir. o próprio investimento público, a Stévia viu isso, andou muito devagar, e não era porque não queria fazer, porque não tinha o instrumento. Então, outro diagnóstico importante. Como é que nós vamos reconstituir isso, está certo? Sem ter as empresas estatais, porque não tem. Tem uma Petrobras, um pouquinho de Eletrobras, mas é isso. E com a resistência ideológica severa. mas nós batemos aí na formulação de um programa de longo prazo. Nós resolvemos o crédito com as instituições públicas, sobretudo com o BNDES, mas é preciso dizer que isso tem custo, e custo fiscal é importante, e teve. E nós vamos ter que imaginar como é que nós podemos financiar o longo prazo no Brasil sem ter esse custo fiscal, que nós tivemos, sem ser necessário o Tesouro jogar 10% do PIB dentro do BNDES para poder financiar a economia. Que tipo de divisão do trabalho nós vamos fazer com o setor privado, por exemplo, se é possível fazer essa negociação. Mas, enfim, o texto identifica esse problema e, por fim, para não estender mais, identifica um problema, que é o problema da política macroeconômica. no fundo dessa história, como é que você pode viver se durante o dia a sua temperatura varia 10 graus? Como é que uma economia pode funcionar com esse tamanho de taxa de juros e essa variação de taxa de juros e de taxa de câmbio que torna todo o cálculo, na verdade, capitalista, as razões de economicidade, uma confusão. E isso, em parte, é resultado da abertura financeira que nós fizemos, que a meu juízo foi excessiva. Como é que a gente volta? Isso aí é um... Quando falou isso aqui na reunião, o Pedro começou a falar, o Lula ficou nervoso, levantou e foi sentar junto do Pedro. Ele fica nervoso toda vez que fala nesse negócio do câmbio do Lula, porque é muito sério, ele tem a intuição de que o negócio é sério, mas é central ao mesmo tempo. Mas é a nossa discussão, da mesma forma que é importante você discutir como é que você engata na indústria, como é que você engata nos fluxos financeiros, na abertura financeira, porque isso também é muito determinante para como funciona a nossa economia. E eu acho que nós abrimos a economia, a meu juízo, excessivamente, e nós estamos pagando um preço por isso, na verdade. E uma discussão substantiva, que é como você reverte parcialmente isso, onde é que você vai administrar. O meu ensaio é isso, ele dá origem a um conjunto de propostas, de política, parte delas, inclusive, algumas foram incorporadas, o Guilherme também trabalhou depois no programa, todo mundo aqui trabalhou, uma parte foi incorporada, a outra não, mas essa é um pouco a ideia, tentar refletir sobre os obstáculos mais profundos que nós fomos encontrando. E um deles, para terminar, com a questão política, está aparecendo agora de uma forma muito, a meu juízo, como uma surpresa. Nós criamos nesse processo todo, eu não diria criar uma nova classe social, mas nós fizemos um processo de mudança social, estrutural, importante. Não vou chamar de classe média, não sei que bicho é esse, mas mudou. Quarenta e poucos milhões de pessoas ascenderam socialmente e mudaram o padrão de consumo, o padrão de vida, etc. E esse ator que nós estamos vendo aí se manifestar politicamente é, digamos assim, uma criatura que nós produzimos e que nós não controlamos. Eu acho que é um ator superimportante e nós temos que entendê-lo melhor até para entender para onde vai, no sentido mais clássico, essa política de aliança, de frente, da democracia, que é isso que a gente vai ter que enfrentar nos próximos meses, espero. Muito bom. Obrigado, Ricardo. Antes de passar a palavra para a Esther, para quem está ouvindo em casa e chegou na metade, quero lembrar, o livro é gratuito, está na página da Perseu Abramo e do Instituto Lula. O livro, ele é fruto de dois anos de reuniões no Instituto Lula, dos economistas, como o Matoso falou, os artigos são assinados, uma das vocações do Instituto é o debate, divergente, plural, então, os textos foram devidamente espancados, eu participei de algumas reuniões, porém, respeitada a opinião de cada um dos autores e de grupo de autores. Queria chamar a Esther agora para encerrar a nossa reunião com a sua fala, lógico, vou ficar aqui de olho nos dez minutos. Obrigada, gente, boa noite. Até amanhã. Venho do Rio de Janeiro só para dar o tchau. Só para dar o tchau. Obrigado, Alonso, obrigado pelo convite também para estar na mesa. Eu queria também aproveitar para agradecer um pouco tanto ao Paulo por ter nos recebido, a Cláudia também, que organizou todas as reuniões lá no Instituto em que eu participei, e o convite, na verdade, tanto do Marco Aurélio, do Matoso e do Ricardo para fazer parte do grupo. Acho que os três acabaram falando comigo quando estavam começando a formar o grupo, então, foi muito importante ter participado, como disse o Alonso, foram reuniões, algumas de bastante convergência, outras de bastante divergência, que eu acho que isso faz parte, e, de fato, a gente, enfim, o Tamires também que participou, entrou mais no meio, mas participou, e as outras pessoas que foram já citadas aqui, que participaram das reuniões, eu acho que foi, acho que é um momento importante de construção, e, realmente, acho que eu queria também falar, eu estava pensando no Marco Aurélio quando o Matoso falou, porque eu acho que ele, realmente, ele tinha uma preocupação que ele trazia do presidente Lula, óbvio, de justamente fomentar esse debate, de trazer gente com visões e, obviamente, todo mundo num campo progressista, a gente não vai também, a gente tem uma pluralidade, mas, obviamente, a gente tem uma linha, mas é uma pluralidade dentro do campo progressista que existe, a gente sabe disso, e ela é superimportante para a gente conseguir construir avanços, e era importante mesmo, a gente tinha discussões sobre o que tinha sido feito, tinha discussões sobre o que fazer, e o livro, ele traz muito, o objetivo do livro era muito o que fazer, e acho que todos os capítulos têm uma estrutura parecida de diagnóstico, tanto o diagnóstico do que a gente tinha feito, onde estavam os limites, acho que o Ricardo, ele explicou bem no texto dele que ele fez essa, onde a gente avançou, onde estavam os limites, o que estava sendo destruído, a gente tinha uma preocupação muito em dizer o que está sendo destruído nesses dois anos de pós-golpe, e o que deveria ser feito para frente, então, acho que todos os capítulos tinham isso, e o capítulo que eu fiz com o Pedro Rossi era justamente da discussão da política fiscal, e a gente começa fazendo justamente esse diagnóstico dos avanços que houve nos nossos governos, e mostrando um pouco até algo que o Ricardo já adiantou, que, de fato, a política fiscal tem um papel essencial, tanto do ponto de vista de crescimento econômico, quanto de distribuição de renda, e a gente pontua muito dois, na nossa opinião, que são dois pontos centrais muito positivos da política fiscal nos governos Lula e Dilma, que foi, por um lado, fortalecer os mecanismos de distribuição de renda, e o presidente Lula gosta de falar muito, que é incorporar os mais pobres no orçamento de forma bastante forte, e com um mecanismo muito importante de distribuição de renda pelo lado do gasto público, então, pelo lado das transferências, seja o Bolsa Família, o BPC, a Previdência do regime geral, todas elas muito fortalecidas, principalmente o BPC e o regime geral pela política de valorização do salário mínimo, que acabou sendo um mecanismo importantíssimo dessa combinação do salário mínimo com as transferências de renda, pelo aumento do investimento público, que, embora a gente tenha esbarrado em algumas limitações, a gente teve um aumento importantíssimo a partir de 2006, 2007, com o PAC de espaço para o investimento público, então, a gente consegue, em poucos anos, ter um tamanho de investimento público que a gente não tinha já há décadas no Brasil, embora menor que a década de 70, como disse o Ricardo, mas, pelo menos, muito superior à década de 80 e 90, e a gente conseguiu manter, e, de fato, a partir de 2011, a gente chegou em um patamar alto, mas não conseguiu avançar na velocidade que a gente gostaria. E aí a gente começa a perceber que, apesar de a gente conseguir fazer tudo isso sem mexer na institucionalidade da política fiscal, a gente fez isso sem mexer na lei de responsabilidade fiscal em nada, a gente manteve ela, e a gente começa a discutir que você tinha alguns problemas na nossa política fiscal, do ponto de vista da institucionalidade dela, de duas naturezas importantes. Uma, que o Ricardo já adiantou, que é a questão tributária. Se a gente, por um lado, conseguia redistribuir renda de forma muito importante e fomentar o crescimento econômico por meio do gasto, a gente não conseguia ter esses mesmos ganhos pelo meio da arrecadação. Então, uma parte importante do texto é mostrar como a estrutura tributária brasileira é extremamente regressiva, mesmo na parte que poderia ser mais progressiva, que é toda a tributação de renda e patrimônio. Ela é relativamente pequena e é relativamente de poucas alíquotas, como a gente sabe, em relação ao imposto de renda. E parte da renda não é tributada, que a gente sabe, principalmente a renda dos mais ricos. E a gente ainda tem uma estrutura de taxação de patrimônio baixa comparada a outros países, imposto de soberança baixo. A gente sabe que foram várias tentativas que houve no próprio governo, por exemplo, de taxar embarcações aeronaves, que é a coisa mais absurda. O carro 1.0 paga IPVA, enquanto uma pessoa que tem um jatinho, uma aeronave, um iate, não paga absolutamente nada pelos seus... Então, a gente tem uma série de problemas no Brasil. A gente tem algumas também isenções fiscais que são bastante regressivas, então, a gente também trata isso, que a gente tem que repensar um pouco algumas isenções fiscais na pessoa física, inclusive, então a gente traz um pouco a natureza bastante regressiva da carga tributária no Brasil e aponta a proposta de como melhorar isso. Eu vou falar um pouquinho das propostas e a outra parte que a gente discute são as regras fiscais. E aí a gente vai trazer duas discussões importantes, uma em relação à regra de superávit primário, que a gente mostra que a gente, de fato, conseguiu, principalmente até a crise de 2008, 2009, manter um superávit primário bastante alto e com queda do endividamento muito forte porque a gente estava num momento de políticas corretas de crescimento econômico que aumentaram muito a arrecadação. E quando a economia desacelerou, a gente começou a ver o problema da regra de superávit primário que ela é extremamente pró-cíclica. Essa economia está indo bem, a arrecadação aumenta muito, a gente consegue fazer várias políticas importantes de distribuição de renda, mas quando a economia desacelera, a gente começou a fazer políticas anticíclicas desde 2009, já no governo Lula, a gente começa a fazer políticas anticíclicas e mais a gente começa a ver o quanto a regra de primário acaba sendo uma trava muito forte para que o governo possa ter uma intervenção um pouco mais forte. Mas, ainda assim, a gente tinha espaço. O problema é quando entra a nova regra no Brasil a partir do governo Temer, que é a emenda à Constituição de 1995. E essa destrói justamente a parte mais importante do orçamento público que eram os gastos. Então, a gente mostra como a emenda à Constituição de 1995 vai destruir a capacidade distributiva da política fiscal, porque ela impede que as transferências continuem avançando, ela impede que os investimentos públicos continuem avançando, ela vai impedir e ela vai retirar de forma bastante acelerada todo esse processo que a gente teve de inclusão das pessoas mais pobres, dos processos de distribuição de renda dentro do orçamento. Então, a gente faz essas duas discussões. Como a gente precisa mudar a carga tributária, mudar a estrutura da carga tributária, e a gente discute, inclusive, uma coisa importante, que é, no Brasil, em 1995, houve uma reforma tributária importantíssima que isentou parte da renda das pessoas mais ricas no Brasil, que é lucros e dividendos. E, por outro lado, manteve uma estrutura de taxar as empresas e taxar o consumo, que, no fundo, acaba sendo um posto pago pela população brasileira como um todo, acaba sendo um posto pago pelos mais pobres de forma ainda mais acelerada, mais forte, porque ele pesa mais sobre o que tem renda mais baixa. Então, a nossa proposta justamente é de mudar isso. A gente precisa voltar a taxar as pessoas mais ricas de forma diretamente na renda delas e desonerar a tributação no consumo para que as pessoas mais pobres deixem de pagar uma parcela grande dos impostos no Brasil. E, do ponto de vista das regras fiscais, a gente discute que a gente precisa repensar uma regra que, de fato, permita uma sustentabilidade fiscal importante no Brasil, mas com flexibilidade para que a gente possa atuar em momentos de crise como a gente está vivendo. A Emenda Constitucional 95 não só vai impor uma retirada de todas as políticas distributivas, como ela não tem nenhuma previsão para situações como a gente está vivendo agora. A economia brasileira veio de duas quedas consecutivas de 4%, algo pouco visto em economias que não estejam em uma grave situação de guerra, por exemplo. E, desde então, a gente está com um crescimento praticamente pífio de 1% no ano passado. Esse ano, que o governo dizia que ia crescer 3%. A última estimativa é de crescer 1,3% e com tendência de queda, infelizmente. Se crescer 1% esse ano, a gente já vai ter sido muito. O que significa que a gente está com uma economia estagnada. E a gente está com uma economia estagnada e, como foi falado aqui já tanto pelo Matoso... Na verdade, o Matoso estava falando isso antes de a gente falar, ele não falou aqui hoje, mas a gente estava conversando ali fora. A gente tem o setor privado no Brasil sem condições de poder avançar, porque tantas famílias quanto as empresas estão muito acuadas pela situação econômica. O setor externo. E hoje, mais uma notícia de estarmos em uma situação de uma grave, de uma fortíssima guerra comercial entre Estados Unidos e a China, o que significa que a gente não vai ter um mercado externo pungente, como a gente teve em outros momentos da história do Brasil. Portanto, só sobrava um ator que poderia, de fato, tirar o Brasil da situação que a gente está vivendo, que é o setor público. E, na verdade, a gente está com o setor público completamente amarrado. Então, a gente fala isso, que a gente precisa repensar uma regra que nos permita, inclusive, cláusulas de escape, que nos permita repensar repensar situações em que a gente precisa avançar no investimento público, avançar em políticas distributivas, justamente para que o Brasil possa voltar a crescer e possa voltar a crescer, como a gente fez, que é voltar a crescer redistribuindo renda. E, ao final, a gente aborda um outro ponto que está ligado a essas duas questões, tanto a questão tributária quanto a questão do papel da regra fiscal, que é a questão federativa. No nosso texto, a gente aborda isso, falando que, para a gente, tanto na discussão tributária quanto na questão de qual é o papel que o setor público vai ter na economia, se a gente não discutir a questão federativa, a gente, na verdade, está deixando metade da discussão para fora. Um dos impostos, por um lado, tributário, um dos impostos mais fortes sobre consumo é o ICMS, o imposto que é cobrado no nível estadual. Então, a gente precisa repensar isso, incluindo os estados nessa discussão. E tem a questão, obviamente, da maneira como está sendo feita a recuperação fiscal dos estados que está impondo a eles uma emenda constitucional 95, impondo a eles uma venda do seu patrimônio, impondo a eles uma série de políticas que, no fundo, são políticas extremamente recessivas e que vai manter os estados na situação cada vez pior. E, mais do que isso, o próprio acordo que está sendo feito com os estados é uma bomba relógio. A gente mostra isso, porque, na verdade, o Rio de Janeiro, por exemplo, quando voltar a pagar os juros, eu acho que a gente tem uma questão importantíssima no Rio de Janeiro, quando ele voltar a pagar os juros, ele vai estar pagando o dobro do que ele estava pagando antes do acordo. Então, imagino que isso vai ser para o governador que assumiu o Rio daqui a um ano, dois anos, que ele volta a pagar os juros e ele está tendo que pagar o dobro do que ele estava pagando quando já tinha o problema, sendo que a economia vai continuar, se no nível federal a gente está crescendo 1%, o Rio de Janeiro está pior que isso. Então, a gente está em uma situação super grave, então, a gente aborda essas três questões, a gente precisa pensar a estrutura tributária no Brasil, precisa pensar a regra fiscal que a gente quer e que vai nos permitir ter sustentabilidade fiscal com redistribuição de renda e crescimento e pensar a questão federativa que amarra essas duas coisas. Então, acho que essa era um pouco a ideia do capítulo, mostrar os avanços que a gente fez, mostrar o retrocesso que foi feito durante o governo Temer, que a emenda constitucional 95, ela vem acompanhada de outras medidas extremamente graves, que ela, obviamente, o objetivo dela é uma destruição do papel do Estado na economia e mostrar que, se a gente não reverter isso, dificilmente a gente vai conseguir sair da situação que a gente está hoje na economia brasileira e com um impacto extremamente perverso sobre emprego, sobre geração de renda, sobre distribuição de renda. É isso. Obrigado, Alonso. Obrigado, Esther. Queria agradecer a todo mundo que veio aqui. Eu sei que tem gente que está trabalhando, sexta-feira à noite, não é só descanso, tem gente que vai sair daqui e voltar para o trabalho, trabalho importante pelo Brasil. Então, muito obrigado para todo mundo que esteve aqui hoje. Então, eu vou declarar os trabalhos encerrados. Muito obrigado. 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 Obrigado.